O Dini o pinto dos novos, de cordão de ouro, o pijete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso, se tentarem me alvejar, me alvejar Só rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, no vídeo de hoje trago mais um videozinho top aqui pro canal Então já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo, já vai apertando aí no sino rapaziada Pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu tô lançando aqui no canal Demorou rapaziada? Então mano, é o seguinte, eu já tô aqui gravando esse vídeo logo após o outro né Então se você já viu o vídeo anterior, você vai saber o que eu tô falando né Bom, jogando fora, um KBCA né, daqui é modelo, KBCA estourado Tá na tomada aqui, deixei dando uma carguinha na bateria aqui, vou desligar aqui Ela é automática, pra quem não sabe né, se eu desligo, liga só pela tomada Ela vai abaixando a energia dela ali, então demorou né Bora dobrar isso aqui, porque hoje é o seguinte rapaz, eu vou fazer a playlist de rap aqui no canal Vou colocar uns raps antigão, os raps mais top Pra quem não sabe, rap não tem direito autoral, os antigos né E não tá um tempinho muito bom, vai chover agora Então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar o carro aqui um pouquinho mais pra fora Deixar a traseira dela na rua, porque aqui dentro de casa o grave aqui mano, é perigoso derrubar o teto Brincadeira, não é pra tanto né, mas mano, bora deixar um pouquinho mais de fora Pra mostrar pra vocês a lona batendo, o som expandindo um pouco né E só bora rapaz, tô com a caixa antiga né Só bora tirar isso aqui da tomada, vou tirar isso aqui da tomada rapidão né E bora guardar essa extensão aqui, que agora é sempre bom andar com a extensão Que agora que eu tenho fonte né, sempre bom andar com a extensãozinha né Vou colocar ela aqui por enquanto, só por agora mesmo Tá ligado, aquele modelo rapaz E ainda tô com a plaquinha aqui de acrílico Ainda tô com a plaquinha aqui de acrílico, não sei o que eu vou fazer com ela, onde que eu vou colocar Porque a gente ainda vai fazer o detalhe na acrílica aqui, sabe Detalhe aqui em cima, e eu já tenho que trocar esse adesivo aqui Já vou arrancar esse adesivo provavelmente essa semana, sabe Porque eu quero fazer um refletivo, mas eu quero fazer um bonitinho Deixar só aqui no cantinho mesmo E eu quero fazer uma testeira aqui do canal rapaz Testeira daqui até aqui mais ou menos, de lá Fazer aquela testeira meio fosca, sabe, aquela preta meio fosca Que é um adesivo todo preto fosco assim E no meio tem os recortes, escrito o nome do canal né Bora fazer isso aí também E tá uma sujeira rapaziada, aqui tá até bosta de passarinho no carro Não é bom deixar porque mancha né É, tá uma poeira o carro Acho que não dá nem pra vocês verem direito Mas é porque esse carro tá parado há muito tempo né O tempo que eu faço assim, já tá uma semana parado né E eu fui tirar aí da garagem hoje pra dar uma voltinha Só pra realmente não gerar o motor né Porque não é bom ficar o carro parado há muito tempo É bom você tá dando uma funcionadinha nele né Vamos ver o que a gente vai fazer aqui rapaz Bora começar essa playlist aí com vocês, demorou? Mano, eu acho que não vai ter como pôr o nome de todas as músicas Porque muitas das músicas já nem existe mais assim no YouTube Em outras plataformas né É porque esse CD que eu tenho aqui é muito antigo rapaz Então mano, tem música aqui que até antes deu nascer, tá ligado? Mas é só os rap brabo Só os gravão top Então bora gravar aqui pra vocês Bora pôr ela um pouquinho aqui na calçada aqui Jogada pra cá ou pra lá, não sei o que eu vou fazer ainda direito E é o tempão de chuva hein Cê tá doido rapaz Bora lá daqui do modelo, tira ela aqui um pouquinho pra fora E eu não tinha mostrado pra vocês né Que pintadinho, bonitinho Só passar uma água porque o carro ainda tá uma porquêira de sujo rapaz Vamos trocar essa lona provavelmente esse mês Bora ver o que a gente vai fazer ainda no carro direitinho né Daquele modelo Colocar o carro aqui pra fora E pôr o som tocar um pouquinho pra vocês Pra vocês verem a diferença da regulagem A diferença do som também Depois da regulagem A diferença do som depois dessas baterias Toda com a carga cheia Mano, é outro som Cês podem ver aí né Então bora jogar aqui pra fora E mostrar pra vocês um pouco Demorou rapaz, só bora mano Vou tirar o carro aqui pra fora E olha a cor desse painel Cê tá doido hein mano Nossa Tem que dar até um geral nesse carro hoje Vou ver se eu consigo passar um paninho Tem que trocar a pilha desse controle também Porque já não tá tão boa também Aqui Mas tá dando ainda pra ligar Tudo certinho Tá aqui o crossoverzão Ligando de boa A usina eu deixei pra dar uma carga Eles vão perguntar Por que que você não conectou a usina E colocou ela pra tocar junto com a usina né Não coloquei porque eu já fiz o teste mano E ela tá sugando muita energia daqui de casa Então não é tão bom Lógico que o grave bate A lâmpada ali Começa até a descer a energia dela Então não é tão bom né Deixei só pra dar uma carguinha mesmo Pra gente coletar Ela vai mantendo com o alternador do carro né AJ Alessandro Silva A tackling da galera Ajudar A A A A A O que é isso? O que é isso? Essas músicas é doido demais, velho. Essas músicas é doida. Só bora lá com os rap doido. Esse chaco aqui é mal, ninguém atingiu a cena, é triste, chama maluco, desgamar, quer ficar feliz, meu vôo na rede, Alessandro Silva. Menino na pista, pula a roupa por aqui, pede uma nazista, puxa na pista, caga o dia. Viajando, 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 viajando. Tremendo aqui em casa tudo. Tremendo aqui tudo, rapaz, só escuta. Vai lá, todo bagulho. Hoje a noite é curta, perto de um puta burra, e eu não me consigo até que ela tire a roupa. Portanto não quer ser, o chão tem um cheiro, hoje a noite é velha, mas quero me vencer. Olha aqui o portão. Haha, cê tá doido. Aí, rapaz, top, hein? AJ, Alessandro Silva. AJ, Alessandro Silva. O que o portão tem um cartilagem? O que o portão tem um cartilagem? O que o portão tem um cartilagem? Não, 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 não. Troca de pé, que me dá como sendo. Na ponte, meu papai, que eu te quero, não seja. Já vou, escuto, que eu sei se a ti, eu sei boa. Hoje a sua nossa prate, nada, que o dia de boa. E quantas vezes virou, a noite no veneno. Comece ao mais cama, ela tá querendo. Depois fala que Piner não presta rapaz, na moral, não tem boca, velho, olha o que tá tudo tremendo aqui rapaz, ela estaria aqui tremendo tudo, velho, pra ela estaria tremer aqui é no mínimo 8 gráficos rapaziada, no mínimo 8 gráficos, e tem a ver com 8 gráficos que não treme a lataria aqui, velho, cê tá doido, mano, ô, regulagem ficouzinha aqui, rapaz, fala nóis, mano. Rapaziada, eu deixei a voz um pouco baixa, porque eu tô sem Twitter, né mano, meus Twitter tá tudo ali dentro, então eu não deixei a voz muito alta pra não distorcer, tá ligado? Olha aí rapaz, tá top, ó, meu controle tá sem bateria, mano, então tá foda, velho. Tô valendo nada que tenha o caso qual AJ, Alessandro Silva Eu não acho que se vai ter a voz produção daqui, velho, outra, não tem permetagem, vai? Juntos de bem, muda e chinela que a rua é nossa Foda o mundo, é assim que eles não se amarecem Já é muito prazer, que tinha mãe, que ainda ama porque Olha lá quem vê Abel Bates Abel Bates DJ Rogério Santos DJ Matheus Vieira Hoje a noite é coro, hoje é fim É que licença, fogo, a paz doém Cantar o sonho, americano, saem A minha sonrisa, bem puxado, prova por aqui E mais a boca nessa porra, desse jeito pra mim E eu já tô de coluna, nunca dominando Então tudo bem, tá tudo bem, tá aqui Tô respeitando minha lua, já tento minha porta Fico o peixe da volta, ruim Vem, papai, vem, vem, vem Já tudo corta, essa porta, essa porta, amiguinho Vem, mas a porta, não mel, vem a velha daqui Tá, eu tô jogando, nem pra mentir Eu gosto na manhã de ver Pressão demais, velho, cê tá doido Pega isso aqui Pega isso aqui Pega isso aqui Pirina de luta, pesa, lupa, pastina de leite Sainha da corpete, tá pelando pra você Virar toagem na perna e o sol Pirina de luta, pesa, lupa, pastina de leite Sainha da corpete, tá pelando pra você Virar toagem quebrada pode ser o seu final Quebrada, vejo os vex, na cinta se protege Viscando os vex, 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 vex Na sequência rola um vex Améu, pai, os vex Améu, pai, os vex São duas da manhã, eu de calça e luz Tempo frio, o céu da chuva Sou sozinho, parceiro e é foda Com o meu destino, ninguém mais se importa Chega ao ponto que eu cheguei, é lamentável Está vindo, inacreditável Sinto crise, eu sou de convulsão É muito bicho, não cai, o céu da corpete Cidadeiros mais caros, vai pé O resultado é por essência DJ Rogério Santos DJ Matheus Vieira A noite chegou, o som se atribua Adrenalina, mil, atitude nas alturas Sempre na atividade, um salve pros função O que tem o mundo, que aquela é da inspiração Canta a sfera dos pivete, que fortalece no grog De bike, no 3D, na cinta, oitão, bulldog evolui Brincadeira, arma, não é de madeira Roliponte, extraçando a pilota, pés na cabeça Nunca alucinado, pulpinado, na madruga Boca azul de rupinão Não é babar de bronxa, acende vela Maquina que não é de parafina Nos fregula, só perfume, virina É cocaína, nem caia Que o busverbe, que vem na calada Pra dar papo na cara, pisciculado DJ Rogênio Santos DJ Matheus Vieira Opa, zé, vocês viram a pressão que tá o grave Quando eu falo que tá pressão, é porque tá, mano Tá muito diferente, cara Só foi eu trocar a caixa, coloquei a caixa antiga pra cá Que é aquela vazão traseira Tá, os 307 e os 308 Tocando na digital com a bateria de 150 Totalmente carregado Cabo de 35mm Top, tudo cobre Mano, tá tocando demais, rapaziada Eu só tenho somente 4 graves Tudo amaciadinho, bonitinho na caixa Então, mano, o grave tá espancando demais Tá disparando muito alarme, rapaziada Vocês sabem disso, mano Que essa caixa aqui dispara muito alarme E o som é muito gostoso de escutar, cara Muito gostoso O grave, mano O grave que chega a coçar seu ouvido, tá ligado, rapaziada Mano, top demais Como vocês podem ver, mano Treme aqui tudo Treme aqui A chave tudo Aqui, velho Treme aqui o carro inteirinho, rapaz Aqui, treme inteirinho Essa lateral aqui Que é um pouquinho mais difícil de tremer Se o meu celular caiu aqui, mano Você tá doido, rapaziada Terminei de dar a carga lá Agora enfiar pra dentro da garagem de novo Tava tremendo o portão Tudo aqui de casa Você é louco, rapaziada Vou enfiar ela aqui pra dentro de casa aqui Depois eu vou gravar outro vídeo pra vocês Dando uma volta com ela Disparando alguns alarmes Tocando algumas músicas diferentes E vamos fazer o seguinte, rapaz Mano, vamos fazer o seguinte Eu quero fazer a playlist dos inscritos aqui no canal Então faz o seguinte, rapaz Nesse vídeo aqui Comentem a música que vocês querem Na playlist, tá ligado? Comentem aqui Ou vai lá no meu Instagram NixonUnderlineHider Com dois R Vai lá no meu Instagram Comenta lá Na última foto que eu for postar Ou qualquer outra foto Lá, pode comentar lá Que eu sempre tô olhando Observando, tá ligado? Vai lá Comentem a música que vocês querem Tudo certinho Que eu vou tá gravando A playlist dos inscritos Com as músicas que vocês escolherem Pra trocar Pra tocar nessa vida Tá ligado, rapaziada? Então, mano Já comentei aí A próxima playlist que vocês querem A playlist pode ser de funk De rap De house De axé De qualquer outra coisa Rapaziada Comentem aí Que vocês vão tá me ajudando A cada dia mais Gravar mais vídeos pra vocês A gente crescer A nossa família Colocar mais som nessa saveira Pô, trem pra moer, rapaz Então só bora lá, rapaz Deixa seu like aí E muita gente tá comentando Pra me fazer o meio forro Da saveira E é o seguinte, mano Eu tô com alguns projetos futuros aí Vamos ver o que vai dar certo Mas é uma ideia boa De fazer o meu forro Mas infelizmente Se eu fazer o meu forro nesse carro Vou perder o forro original dela Porque vai precisar cortar, né? Mas vamos ver o que a gente vai fazer direitinho Vou gravar o vídeo especificando O que eu vou querer fazer nessa saveira Quais são os meus projetos E tamo junto, rapaz Mano É... Vamos ver o que a gente vai fazer De projeto no carro Comenta aí Continue comentando aí Que vocês sempre estão me ajudando aí A crescer E dando conhecimento aí Porque conhecimento fica demais Vocês estão sempre comigo E eu tenho que agradecer muito a vocês Muito de coração mesmo Vocês que estão fazendo essa família Crescer A família Raider Então, mano Só bora lá Daquele modelo Vou fazer uma remessa nova de adesivo Adesivo top Então quem quiser ir, mano Já comenta aí quem quer adesivo Que eu vou fazer uma remessa nova Uma remessa nova de adesivo Já vou arrancar esse adesivo aqui Caralho Contrando pra cá não, né rapaz? Vou fazer uma remessa nova de adesivo Vou arrancar esse adesivo aqui Vou ver o que eu vou fazer aqui Esse adesivo da umidade prevalece Vou ver se o Hank Coloca uns pequenininhos aqui Tá ligado? Vamos ver o que a gente vai fazer direitinho Eu tenho que lavar esse carro Na realidade Pra comer, de conversa, né? E vamos ver o que a gente vai fazer De projeto novo pra saveiro Primeiramente eu quero fazer a terceira Que nem eu falei pra vocês Vou dar uma alinhada Nesse para-choque aqui Porque tá quebrado até hoje Até hoje eu não dei uma alinhada Mas os farol aí, ó Zerado Só dar aquele polimento E colocar os midi nela Tá ligado? Então, mano Esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos Tamo junto, rapaz Até o próximo vídeo Espero que vocês realmente Tenham gostado de coração Daquela moral Com o Mano Nixon aqui Porque sempre tá gravando Um vídeo aí pra vocês E semana que vem Vamos ver se a gente consegue Postar um vídeo a cada dia Deus quiser A gente vai dar conta E se vocês curtirem Bastante essa frequência Se der resultado De volta pra nós A gente continua Até o resto do ano Tá ligado? Então tamo junto, rapaz Até o próximo vídeo Valeu, falou, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON